Pastor, já me falaram que tenho chamado profético, mas minha vida está travada, estou com dores que me incomodam, não sei se é obra de macumba, o que eu faço? Se você tem uma chamada e você falou que já recebeu uma palavra de Deus, uma orientação de Deus, que você tem uma vocação, é óbvio que você vai passar por dificuldade. A gente tem uma mentalidade errada, uma mentalidade errada de achar que quando Deus nos faz uma promessa, que simplesmente a gente vai viver uma vida de palácio, uma vida de glamour, uma vida de prosperidade, de riqueza, e na verdade não é assim que a coisa funciona. As vezes quando Deus te faz uma promessa, você vai passar por desafios, você vai passar por guerras, você vai passar por dificuldades, por aflições, né? É natural todos nós passarmos por isso quando nós recebemos de Deus uma promessa. Por quê? Porque as dificuldades, elas vão me habilitar o propósito, elas vão me habilitar a promessa. Então se você está dizendo aqui para mim, você mandou um superchat, né? Dizendo, eu tenho um chamado profético e até agora está tudo travado, estou passando por muitas dores, essas dores não te impedem de você viver a promessa. Pelo contrário, dependendo da direção de Deus, Deus pode até permitir essas coisas para que toda essa dificuldade te leve para o projeto, para a promessa. Quando Davi, ele recebeu uma promessa de Deus, Deus falou assim, você vai ser rei de Jael, 1 Samuel capítulo 16, ele vai ser ungido a rei. E lá na frente ele vai lutar contra um Golias, né? Ele luta contra um gigante. Quando ele mata Golias, que ele passa a ter a probabilidade de se tornar o rei de Jael. Você lembra do que Saúl havia dito? Aquele que matar o gigante, ele vai se casar com a minha filha. Davi só vai se tornar rei de Jael porque ele venceu Golias. Então, às vezes, se Deus faz uma promessa, se Deus te fez uma promessa, você vai passar por desafios, você vai passar por crises, você vai passar por doenças, por enfermidade. Eu não sei qual é o grau que isso pode acontecer na sua vida, mas você pode passar por problemas. E o fato de você estar passando por um problema, não significa que você não vai viver a promessa, que você não vai viver o projeto, não significa que Deus não tenha o chamado, não significa que Deus tenha uma vocação, não, nada disso, nada disso. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Às vezes, esses desafios, eles vão nos habilitar o propósito, a promessa.